O que é o Neymar? Contra a defesa do Mojimirim, olha o Leo Projetou-se para o apoio, levantou A bola para a área, ela veio muito forte Tapa na bola Tenta o André lá na frente, mata de peito Vem o Neymar, chapela a saída do Rafael Neymar tenta uma atravessada De bola Linense e Guarani estão empatando 1x1 lá em Lins E a Penapolense está batendo O Ituano por 3x0 lá Em Penápolis Era do cruzamento e esse lance é torcedor adorou Porque foram dois chapéus Neymar busca o jogo Neymar tem sombra Para cima de abarcação do Henrique Matos Toma a fita do Neymar do primeiro 0x0, Ituano Santos Aqui do Neymar Belo chapéu do Neymar Pegou, vai para cima do Kleber Tentou passar pelo Kleber Comínio do Kleber Vai Neymar em cima do Kleber E acabou ganhando o tiro de Neto A equipe do Ituano O Neymar Já recebeu Sai na velocidade Passa o Cícero Na frente o Giva Neymar Tocou no Cícero Vai bater Bateu Renan Mais uma vez Salva o Guarani E sai dando uma bronca incrível nos jogadores O Neto O Guilherme Santos O René Júnior O Cícero E também o Montijo A facilidade do toque é impressionante né Toque do Neymar O Santos faz 1x0 no placar E olha o Neymar Deu o chapéu Se manda Segura ele agora Chapelou para cima do 10 Depois matou no peito Linda jogada do Neymar Para você ver De novo aqui no Premier FC 1 para o São Caetano 0 para o Santos Vem Santos Neymar Passou o Montijo Bola para ele Posição normal do Montijo Mais um erro de finalização René Júnior Olha o Ney Tapa na bola Um lindo lance Giva Olha aí para o goleiro Vai sair o primeiro Gol Aí o André Neymar Que categoria Que passo preciso Para o Cícero Para o Cícero A bola vai embora O passe espetacular Neymar Fica na marcação Em cima dele O Gabriel Neymar mostra habilidade Faz a finta em cima do primeiro Que é o Elias Elias chega Não desiste Você vê a imagem da categoria Por baixo Dele para cima Do Elias Na sequência Elias na recuperação Dá um totinho De pé esquerdo E tira E agora sem marcação Ficou fácil demais Neymar na área Tocou em cima do Renan Perdeu o gol Neymar voltou Tentou de bicicleta Pega fraco na bola Na tentativa De bicicleta O Neymar O Renan faz a defesa Passamos de 27 minutos No segundo tempo Neymar Faz bem o giro Sobre o Ronieri O Ronieri fez aquela graça No Neymar No primeiro tempo Agora é o Neymar vai nas costas Da marcação Chega para a cobertura Jailton Neymar pulou Passou Ganhou o lance André espera o passe Neymar levou na grande área Foi para o chão O Neymar está no chão As costas do Leo Mas ainda dá tempo Do lateral santista Dominar Tocar para o Neymar Ela deu uma escapada Ele conseguiu o domínio E foi tocado pelo Alessandro Para a chegada do Leo Neymar de novo Puxou Balançou o corpo Samuel Xavier caiu E a batida Para fora O Neymar Fica pedindo Um escanteio Nesse lance A jogada O drible de corpo Do Neymar Foi uma coisa sensacional Ele puxou Balançando Faz a cobrança Para o Neymar Se atrapalhou um pouquinho Com a bola Ele se atrapalhou Mais ou menos O Neymar nunca Se atrapalha com a bola Se ele dá um primeiro toque Que não é bom Ele conserta no segundo E amarela o adversário Quem tomou o cartão Agora foi o Rafael Silva Aí vem o Neymar Outra vez Para cima do Rafael Araújo Coloca na frente Adiante demais Ganhou a parada Caiu o Rafinha Reclamou de falta Neymar Neymar Vai para o chão A Trumanda Seguiu o jogo A torcida protesta O André brigou pela bola Ganhou para o Neymar Uns dois jogadores O S se atrapalhou Que toque do Neymar Mas o André não conseguiu Levar o Antônio Carlos Olha o lance Do Neymar O toque Amanhã a partir das seis da tarde Horário de Brasília Tem São Paulo E pela Ponência ao vivo Olha o Neymar chegando Travou bonito Que drible Perna esquerda Chamou para dançar Batida Resga Marcelo Oliveira Olha o Neymar Ele domina Encostou ali O Ayrton Olha o drible agora Calcanhar na bola Ayrton já foi Vai chegar o Henrique Vai chegar o Henrique na cobertura Também chamou para dançar Um para lá Dois para cá O tiro E a bola ia chegando No André É A gente está vendo aqui de cima Só faltavam vocês confirmarem Neymar Passou por dois Passou pelo terceiro Chegou na grande área Sem dúvida O Neymar hoje é como o Ronaldo O fenômeno foi Quando jogou no Corinthians Tem muitos São Paulinos Muitos palmeirenses Muitos corintianos aqui Não para ver só o Santos jogar Mas para ver o Neymar jogar Só essa jogada dele Já vai